Metalúrgicos e outras categorias de Cubatão planejam protesto contra a Uzi Minas. Durante reunião na semana passada, os trabalhadores decidiram realizar uma paralisação nesta quarta-feira. Líderes de centrais sindicais de toda a Baixada Santista se reuniram para determinar detalhes da paralisação de funcionários da Uzi Minas e de outras empresas da Baixada Santista. O protesto é contra a suspensão da produção de aço na Uzi Minas, uma das principais empresas de Cubatão. A Siderúrgica anunciou que irá manter apenas os serviços de laminação de chapas vindas de outra usina da própria companhia localizada em Minas Gerais. Sindicatos estimam que mais de 20 mil trabalhadores percam o emprego caso a ameaça se confirme. Apesar dela dizer que representa 4 mil demissões, representa demitir 80% do seu efetivo, diretos e indiretos. Cerca de 7 a 8 mil. Só que temos mais de 100 empresas na região que vivem em função da Uzi Minas, setor produtivo. Desativou isso, essas empresas serão desativadas. O dia 11 é um grande manifesto, exatamente, a gente tem que gritar aqui para Brasília nos ouvir. Apesar que já está, já está um bom adiantamento lá. Mas nós não podemos, no movimento sindical, ficar parado. A gente tem que movimentar, mover e mostrar para a sociedade que realmente está acontecendo. A paralisação deve acontecer na próxima quarta-feira. Neste dia, a Prefeitura decretará ponto facultativo. Já vou anunciar o ponto facultativo no dia 11, para que os trabalhadores da administração pública participem desse processo, participem dessa luta pela sua cidade, pelos serviços públicos que nós temos dentro do nosso município, que estão todos comprometidos com essa queda brutal da arrecadação. Na última quarta-feira, a Prefeita Marcia Rosa e representantes de sindicatos da Baixada Santista estiveram em Brasília para pedir apoio de deputados e ministros. Agora, a líder do Executivo quer saber onde foram investidos os 2 bilhões e 300 mil reais que a Uzi Minas pegou de empréstimo do BNDES para investir em Cubatão. O BNDES é dinheiro para o desenvolvimento, para a geração de emprego, para a qualidade de vida, para o Brasil crescer. Todos os prefeitos da região estão unidos. O vice-governador do estado de São Paulo também esteve presente. Eu acho assim, há uma voz única que reconhece que essa situação não pode se concretizar, ou seja, não pode ser paralisada a Uzi Minas em Cubatão da forma que está acontecendo.